A Petrobras abriu nesta sexta-feira, 17, inscrições para concurso público que selecionará 757 profissionais para cargos de nível superior, além da formação de cadastro de reserva. As inscrições ficarão abertas até o dia 5 de janeiro de 2022. As vagas são para profissionais com formação nas áreas de ciência de dados, análise de sistemas, engenharia de software, infraestrutura e processos de negócio, engenharia ambiental, engenharia de petróleo, engenharia de equipamentos, elétrica, eletrônica, inspeção, mecânica, terminais e dutos, engenharia de processamento, engenharia civil, engenharia de segurança de processo, engenharia de segurança do trabalho, engenharia naval, análise de comércio e suprimento, análise de transporte marítimo, geofísica, física, geologia, geologia, economia e administração. Todas as vagas são para profissionais de nível superior júnior para os quais não é requerida comprovação de experiência prévia. A remuneração mínima inicial é de R$ 11.716,82. A Petrobras oferece previdência complementar, opcional, plano de saúde, médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia, além de benefícios educacionais para dependentes, entre outros.